Tá gravando? É preguiça? Não Mas acaba que facilita um pouco a minha vida Já que eu tenho que lidar com as duas plataformas Mas eu vou tentar fazer conteúdo pro YouTube Do mesmo jeito que eu faço pra Twitch E primeiramente eu queria pedir pra vocês Segundamente na verdade eu queria pedir desculpa pra vocês A respeito da câmera que vocês estão vendo aí Que ela nem sincroniza a voz Com a minha boca direito Mas isso é uma coisa que vai ser mudada logo logo aqui no canal Logo logo que eu digo tipo Daqui dois dias eu já vou trocar de can E aí a gente pode conversar melhor Com certeza vai ficar melhor a qualidade dos vídeos Agora outra questão É o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo aqui A galera do Discord Muita gente no canal me pergunta Ô Hooligans Eu tô upando meu char aqui E eu vou chegar no level 110 E aí? O que eu vou fazer cara? Tipo porque o WoW Pra mim sinceramente Esse vídeo aqui é basicamente a minha opinião do WoW Então se você tem uma opinião diferente Deixa aí nos comentários Não tem importância A gente dialoga a respeito disso Tranquilo? Mas o WoW pra mim o que ele é? Ele só começa a partir do level 110 No caso A partir do último level Que terminou a expansão Cara Porque upar personagem É uma coisa Ah é legal Tá ligado? Vamos upar um char novo Vamos ver quais são as habilidades dele Vamos começar a upar artefato Que são essas armas artefatos aqui Que vieram no Legion Que vai acabar no Battle for Azeroth Mas é tipo Tem muita coisa pra se fazer E o mais legal É que por exemplo Você pode upar com o seu amigo Até o level 110 E depois aí Que vocês vão começar a fazer os objetivos Pro seu char realmente ficar forte Pra ele realmente ficar no meta Vamos dizer assim Beleza? Então eu fiz uma lista Eu tava lá no serviço Eu tava pensando O que eu posso falar pra galera E ficou uma lista bem grande É lógico que tá faltando muito Deixa eu ver Não tô nem mirando a lista Mas tá faltando muita coisa aqui E eu vou tentar falar um pouquinho De cada uma E a gente vai fazendo os links Com coisas que eu não notei Beleza? A primeira coisa Eu tô aqui na nave De... De... Ah eu esqueci o nome da nave Ah agora vocês vão me desculpar Caraca Como é que chama essa nave? É a nave que leva você pro Legion lá Pode criar a arca Que tem o Velen Acho que se eu apertar o botão aqui Eu vou saber o nome da nave É a Vindicar Aí! Ufa! E eu tô aqui Esse painel que dá acesso aos mapas do Legion Beleza? Mas a gente não vai falar sobre os mapas agora não A gente vai falar sobre as masmorras e raids Que tem pra se fazer Depois... A gente pode fazer isso ao longo do período Quando a gente tá upando Mas depois que a gente pega a level 110 Libera umas coisas que são bem Mais atrativas Vamos dizer assim Então eu vou transitar entre alguns assuntos aqui agora Por exemplo Eu aperto a tecla I Eu vou aqui Localizador de masmorras Todo mundo que joga deve saber isso Porque é um comando simples Beleza? E aí quando você chega no level 110 Você acaba que libera mais coisas pra se fazer As heróicas aleatórias do Legion São justamente depois que você pega o level 110 E pega um I level relativamente alto Pra você poder fazer As masmorras do Legion Aí tipo aqui de ordem normal E a específica A gente pode escolher entre as heróicas e as normais Geralmente o que eu faço? Eu faço as quests que precisam nas normais Pra acabar rápido E quando eu precisava pegar e-level Alguma coisa assim Pegar uns itens mais fortes Eu fazia aqui Heróico Isso aqui é só até você ter e-level Pra você fazer mítica Ou até um amigo seu poder Joinar Masmorra mítica contigo O que que diferencia Das masmorras míticas Pra essas aqui que eu posso joinar? A questão da força Eu não sei se vocês já jogaram o Diablo Mas no Diablo tem aquela questão de suplício 1 Suplício 2 3 Até o suplício 300 lá Que agora eu não tô acompanhando Então eu não sei até quanto que vai Mas vai ficar bem alto Então o que acontece? Você vai upando uma pedra Se eu apertar a tecla B aqui Eu abro a bag E aqui tem que Tinha que ter né Eu no caso Eu tô sem essa pedra Porque o servidor acabou de resetar Então eu tenho que abrir o baú Pra pegar uma nova pedra Eu vou até fazer esse baú Junto com vocês Aí eu aproveito e falo A gente abre a nossa masmorra O nosso baúzão aqui Da mítica que eu fiz ontem Que tava na live lá Quem assistiu a live na Twitch ontem Viu a gente ralando Pra fazer uma mítica nível 2 Eu tô 902 de level Mas a gente fez 3 magos Um guerreiro e um E um druida Eu acho que tava curando E aí foi bem intenso Tá ligado? Mas essas pedras Que a gente vai dropando Ela meio que Quando você termina uma masmorra Essa pedra evolui Pra você poder fazer uma mais forte Isso meio que nivela A força que você tem E o tipo de item Que você vai poder ganhar Quanto mais forte a pedra Mais forte o tipo de item Mais level Você vai ganhar consecutivamente Beleza? Vamos chegar lá Só pra abrir o baú Isso aqui é uma questão De premiação bem legal Quanto mais alto você vai Nessa pedra Chega na terça-feira Quando o servidor reseta Eles fazem a manutenção deles lá Eles colocam Eles te dão um prêmio De acordo com o nível que você chegou Como eu cheguei no mais dois Vai ir porra nenhuma Tá ligado? Mas tem chance de vir uns itens Com mil de level Cara E são os itens chamados lendários Que é douradinho a borda Só que esses itens também Tem chance de cair em boss Em Argus Lá aqui naquele planeta Que vocês costumam ver Nas lives E no Youtube E tem como você pegar De baú também Que fica no mapa Então é uma coisa que Não é tão corriqueira De se acontecer Mas acaba que você Não precisa depender De masmorra mítica Pra poder ganhar Trunks Deixa eu ver se tem alguma coisa Que a gente pode falar Enquanto carrega Esse loading infinito Antouros, cara Eu notei que Antouros, arena, pvp, transmog Caraca É muita coisa, velho Mal desprofissão A gente vai falando De um em um Então espero que vocês Não tenham pressa Pra assistir esse vídeo Aqui É um vídeo que Acaba que vai abordar Bastante coisa Que tem pra gente fazer No U Então eu preciso da tela Do personagem loading Vamos Por gentileza Meu querido É A questão de Eu vou falar bem rápido A questão de questline Porque Desde o começo A gente começa a upar E tipo A gente não aguenta mais Fazer quest Começa a fazer Dungeon Que nem louco Pra poder upar mais rápido Só que aí Chega no final Cara Você pega o level 110 Você acha que você vai escapar Das quests? Não vai, mano Você Com pelo menos um personagem Igual eu tô fazendo Com esse guerreiro aqui Que é o meu primeiro 110 Você tem que vir nos mapas Por exemplo Os mapas Você tem dois mapas Que são os principais Aqui no caso do Legion Tá O primeiro É a Na verdade Três mapas Que você vai fazer As quests em Suramar Valshara A alta montanha Thorn 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 Não sei falar não Esse nome aqui Você vai pra Peraí que eu tô viajando Mano Ah, esse aqui já é As ilhas partidas Tô viajando Cara, não é Véi Aqui, beleza Alta montanha É, costa partida Tá certo Isso aqui já é A ilha partida As ilhas partidas E a gente tem Então são dois mapas Tá, galera Eu me embolei aqui Falei três E depois a gente tem O Argus Que são mais três mapinhas Que você vai farmar Muito aqui Então depois que você Terminar as quests Você vai precisar Ficar fazendo quest mundial Vamos lá no mapa De Argus de novo Oxê Você vai precisar Fazer quest mundial Por exemplo Esses itens aqui Pra farmar Essa Argonita velada O que essa Argonita velada dá? Quando você junta Seiscentos e dez Você pode pegar Um item de level De novecentos e dez Lá na Vindicar Que aí tem um NPC lá Que é tipo Aqueles um que faz Em transmog Ele vai trocar pra você Deixa eu ver Tirando as quests De Argus Que não é muita quest Que você vai fazer lá não Depois que você libera mundial Você fica fazendo todo dia Mundial Só pra roubar seus itens Você tem as quests De Azuna Essas Essas Divisões aqui na costa partida Nas ilhas partidas Que você vai precisar Pegar reputação Cara Se você quiser Voar nos mapas de Legion Tá? É uma coisa meio chata De se fazer Porque você tem que Precisa ficar fazendo Quest a rodo mesmo Quest a rodo Pra arregaçar Ninguém aguenta E aí você faz E aí você faz Você faz umas mundiais Tem mundial que ajuda A subir reputação Você faz as quests Da storyline E você vai Vai ficar fazendo Por bastante tempo É muito bom Você ter um amiguinho Pra fazer isso Porque é uma das coisas Que Que é meio chato De fazer Eu particularmente Gosto de dungeon ride E de ficar Farmando item Lá em Argus Gosto muito de PVE Não sou muito Fã de PVP Embora eu vá trazer PVP aqui no canal Pra vocês Aí como eu fiz Esse link Pra PVP Eu vou falar Pra vocês Que Particularmente Aqui no Legion Tá diferente Antigamente A gente tinha Um NPC Que a gente Farmava os pontos De PVP Lá fazendo arena Depois a gente ia E comprava o item Que a gente queria Aqui não Aqui se você apertar Deixa eu ver Qual botão que é Será que é Cara eu nem mexo Com PVP Tanto que eu nem sei Qual botão que é Ah é no i também Jogador vs jogador A gente tem uma barra Aqui ó Que conforme Isso aqui foi só Matando os malucos Lá em Argus Ou na costa partida Que também conta Pra você Upar seu PVP Aí você chega No final da barra Você ganha um item E esse item Pode ser um item Que você precisa Ou não Entendeu Aí você vai Fortificando O seu Você tem talento Cara Aqui no Legion Ô mas eu não lembro Os botão Talentos de honra Conforme você vai Liberando Vai pegando nível De honra Por ser um assassino Sanguinário Você meio que libera Esses outros talentinhos Aqui E aí vai equipando Por exemplo Desarma o inimigo Deixando sem arma Escuta por 4 segundos É tudo talento PVP Beleia E aí Isso aqui é bom Ficar farmando Pra quem gosta de PVP Então eu aconselho Que fique fazendo Muita arena X2 X3 Que faça battlegrounds Isso tudo é uma coisa legal Pra se fazer Tá Então a gente já falou De PVP De raids E masmorras Deixa eu só aproveitar E mostrar pra vocês O tanto de raid E masmorra Que tem pra fazer Eu falei das masmorras Do Legion Mas não mostrei As raids Aqui Localizador de raids Só apertar Ctrl Shift J Se eu vir aqui As masmorras Que tem pra fazer São essas Não são muitas Mas por ter Aquele negócio De sub nível A masmorra Acaba que fica bem legal Fica mais desafiador Aí a tendência É você ficar chamando Seus amigos Mais fortes Você exclui a Amanda De lado Que a Amanda Só pesa o time Esse cara Foi mal Amanda Tô brincando E aqui são as raids Que no caso Você tem sete raids Pra se fazer Antouros Acabou de Cadê Antouros O trono ardente Acabou de liberar E ela vai ficar Ela vai liberar Nas partes dela Até chegar No lançamento Da próxima expansão Que seria o Battle for Azeroth Então aí aqui Se você clicar Não sei se vocês sabem Ctrl Shift J Você chega nessa tela E aí você pode selecionar O boss da raid Clicar aqui no baúzinho E ficar dando Ctrl Click Nos itens Pra ver se fica Bonitão no seu personagem Entendeu É uma maneira De você ver Transmogs Pra quem não sabe Transmog É tipo um item Que você já tem Que você dropou De algum lugar Mas ele pode ser Ou mais forte Ou mais fraco Que o item Que você tá usando Se for mais forte Provavelmente ele vai estar equipado Geralmente são mais fracos E aí o que você faz Você vai no No maluco Que faz os transmogs Que são Agora eu não lembro deles também Cara Se você procurar no mapinha Cofre etéreo Ele vai te levar lá Onde os caras faz transmog Tá E tem uns caras Que tem montaria Acho que aqui não tem ninguém Deixa eu ver Não tem ninguém com ela Uma montaria Que tem um cara Que faz o transmog também É tipo um mamute Grandão E aí o que você faz Você vai E pega um item Que você já tem No caso Essa ombreira minha aqui A aparência dela Não é essa Que eu tô usando Tá vendo Esse aqui é de um De pvp Um tir muito antigo Cara E eu acho ela muito foda Tipo muito antigo mesmo De uns 2, 3 anos atrás De Wo E aí A que eu dropei no legion É essa aqui Só que infelizmente A blizzard tá sem criatividade E aí eu tenho que ficar Fazendo transmog Porque os itens Que eu acho Que vai ser forte Por exemplo 910 É um item meio Tá ligado E aí o item Que é antigão De pvp É muito mais louco E aí tem essa vantagem De se fazer transmog Pra você saber Como que você vai Que set você vai escolher Antigamente Você tinha que Ir lá no red E E ficar procurando Agora tem outra opção Aqui deixa eu só achar Aqui ó Ctrl shift p Você vê as aparências Que você tem Tá Pra você fazer os transmogs lá E você não vai ter todos Você tem que dropar Essas aparências Pra depois Ela tá liberada Pra você comprar A transmogificação dela Tá Esse aqui é Que eu gosto de usar Deixa eu só ver Onde que tá Não é Ctrl shift n Ctrl shift j Ctrl shift l Ctrl shift o Não é isso Cara Ontem eu apertei Esse botão Vem Ontem que eu descobri E eu já tô trazendo No vídeo aqui Pra você Aqui ó Isso mesmo Era aparência Só que tem uma abinha Aqui ó Escondida Camuflada De conjuntos E olha que coisa Sensacional Você fica Caralho velho Mas como é que eu vou saber Quais sets que existem Até cuspi E como que eu vou achar eles Aqui ó Tem três partes do set Beleza Só que eu não vou usar Esse set horrível E aí você vai clicando aqui ó Por exemplo Vai do mais forte Pro mais fraco Tá O tier mais alto Pro tier mais baixo Olha esse aqui velho Eu usaria com certeza Porque eu gostei do elmo E da ombreira Tá Do guerreiro Aí Por exemplo Isso aqui é questão Modifica o nível Ontouros Série 5, 6 e 7 Provavelmente Dropa tudo No Ontouros Lá tá E aqui Armadura Tumba de Sargeras Ó O set da tumba Tumba de Sargeras Também é legal pra caramba Puta Esse aqui é meio chamativo Carnaval Tá chegando já Esse aqui é da Seres 3 e 4 Do Lígio Caraca mano Isso aqui é set de guerreiro A Blizzard Tá maluca Eu coloco set de guerreiro Assim pra mim Mas Deixa eu só ver Se eu acho um set legal Pior que não tem Um Olha só Tudo Ó Esse aqui Chamou minha atenção Gostei Parece um Como é que chama aquele filme Círculo de Fogo Lá Parece um Jäger O elmo que eu não gostei muito Mas a ombreira Chamou a atenção Esse aqui também é antigão Não gosto muito Esse Caraca velho Esse aqui parece um ônibus Vindo na sua direção Esse aqui é lá do Pandaria Os Mogu E aí Chegando A conclusão Você pode ver o set Aqui onde que é Aí você vai ver Por exemplo Série 12 Tier 12 Aí você vai fechar Seu ouzinho Vai lá no navegador Onde dropar Tier 12 Caso aqui não fale Entendeu Ai peraí Que eu tô coçando E aí onde que vai dropar O Tier 12 E aí você pega Vai e começa a farmar Provavelmente Você tem Uma vez por semana Você vai fazer a raid E ela vai dropar Ou não Seu item Então você vai ter que voltar Lá muitas vezes Entendeu Mas é uma coisa Que é bem gratificante Esse aqui é legal Parece um dragão A ombreira é muito bacana E a cabeça também É lá no Deathwing Que dropa Tem uns que são legais Sim Esse aqui também É Firelands Já achei set legal Agora eu não acho mais tanto Aí uns mais feios Aqui ó O que eu gosto Só que o restante do corpo Eu não acho tão legal Eu gosto da cabeça E do ombro Então Aqui ó Esse aqui é outro Tier Mas Esse aqui é legal também Esse parece coisa de guerreiro Entendeu Um chifrão quebrado E aí É isso galera É tipo Que Você vai montar Seu personagem Além de você ficar forte Fisicamente Que é a questão do e-level Você vai querer montar ele De acordo com o que você Que você acha que fica legal Deixa eu só pegar meu baú E a gente já fala De uma nova coisa ali Que é a questão de montarias Que é outra Outra fita Que você pode correr atrás Ó Pra quem não sabe O baú de guerreiro Fica aqui ó Eu gastei duas horas Procurando essa merda Depois que você faz As pedras míticas Você pode vir aqui E abrir essa caceta Olha Rapaz Dropou o Inter 910 E aqui a pedra mística Que eu falei pra vocês Ó Eu fiz uma mais dois E dropou o Inter 910 Que delícia Cara Vamos equipar aqui no Não Qual que é Acho que ele já vai equipar Automático 910 Ele tirou 905 Tira o 885 aí fera Não é possível Ó Eu sou tão sortudo Que eu não posso equipar Dois do mesmo item Entendeu Então eu já tenho 905 Eu só troquei 905 Pra 910 Meio que não melhorou Em nada Minha vida Aí Ó Duas coisas agora Vou falar da montaria Depois da arma Artefato Tá Que é uma coisa Que você tem que ficar Dropando infinitamente Pra poder upar É Questão de montaria Galera O UOU Ele lança montaria Desde que começou Essa caralha Então tem muita Cara Eu tenho quase nada De montaria Se for ver Tem montaria Que você pega Por profissão Tem montaria Que você dropa de boss Tem montaria Que você pega É Por fazer conquista Tipo Quando você pega Acho que 150 montarias Você ganha mais uma Que é a pipa Tá Tem montaria Nossa Tem montaria A dar com pau Isso aqui Eu aconselho vocês muito A procurar Ver uma montaria Tenta saber o nome dela Procura no ORED E descobre O que você tem que fazer Pra ganhar ela Tá Mas a montaria É um detalhe A parte Do UOU Que é um negócio Muito foda Ele ganha Muito dos jogos Por causa De outros jogos Por causa Da variedade De montaria Que ele tem Não é uma coisa Fácil de se pegar Tem montaria Que é paga Também Por exemplo Eu comprei O Legion A versão mais cara Lá E veio essa porra Dessa montaria Achei que pelo menos Ia haver uma montaria Da hora Tem umas que são Muito fodas De dropar Que o nego Não tem até hoje Tá ligado E tem uma Que Essa aqui Eu acho bonita Pra caramba E ela é antiga E é uma coisa Que é gostoso Você ter bastante montaria Porque a gente Você senta na roda De amigo seu Você tá aqui Você quer mostrar Um item diferente Que você tem E ele não tem Entendeu Então acaba Que você fica Correndo atrás Desse tipo de coisa Tá vendo Só o tipo de montaria A minha é comprada Comprei no NPC Esse aqui E ele é marrom O cara tem um verde O que o verde é Ele deve ser dropado De algum boss Dentro de raid Entendeu Isso E tem essas diferenças Que você vai levar Em consideração O Legion Ele herdou uma parada Muito legal Que veio do Draenor Das Não é facção Que chama Agora fugiu o nome Mas é tipo A sua base De Draenor Lá Ele tem Um conjunto De quests Que você vai fazendo Que vai te liberando Um monte De ouro De poder De artefato De bonificações Pode crer Eu vou abrir aqui Pra vocês Eu completei duas missões E é uma coisa Que você deixa Por exemplo Se eu deslogar Do U Agora E deixar as minhas Missões fazendo Daqui 3 horas Ou 4 horas Dependendo do nível Da missão Ela vai terminar Aí isso aqui Vai te dando Benefícios Não que seja Uma coisa muito Ah Cara Mas é uma coisinha Legal pra se fazer Tá vendo Por exemplo O item aqui Tem uns itens Vim com seus recolhidos E deixa inicia Uma missão E por ser difícil Pode ser que seja Uma missão Que dê alguma Coisa legal No final Você pode ganhar Recurso de facção Fragmento de éter Aqui ponto Pra arma Artefato Que eu vou falar Daqui a pouco Cara Ouro Ouro que é uma delícia Eu preciso juntar 625k de gold Pra comprar o Lightforged golem Que é uma montaria Muito foda Que eu fiz um vídeo Aí também Fazendo um test drive Nela Se você quiser assistir Por favor Dá um pulinho Lá Só pra você ver Qual que é Dá aquela força Dá um like No vídeo Beleza E é Isso aqui é muito fera É uma coisa legalzinha De se fazer Você vai desbloqueando Seguidores Aí tem os seguidores Aqui Conforme você vai Fazendo as quests No Legion Entrou esse salão Aqui Cada classe Por exemplo Mago Guerreiro Monk Cada uma Tem o seu salão Provavelmente Todos tem Eu só criei o do guerreiro Até agora Mas todos devem ter O Odin sentadão lá Mó na preguiça Largado E aí Todas elas Vai ter um conjunto Gigantesco De quests Pra você fazer Que vai dar Algum benefício No final Pode ser Uma aparência Do artefato Pode ser Uma montaria No caso Você termina As quests Do guerreiro Ela te dá Eu não sei se é Do guerreiro Ou do Da campanha Do salão Da ordem Que vai me dar A montaria De classe Que muita gente fala Olha a minha montaria De classe Como que a pessoa Pegou Ela pegou Terminando As quests Desse lugar Que eu tô Aqui Certo Então Aí tipo Os NPC Aqui eles dão Quest pra caralho Esses NPC Que fica ali Na história Deles Esse maluco Aqui ó Ele tem chance De dropar Uma vez A cada dia Uma quest Que libera Uma aparência De artefato Por exemplo Aqui tá o meu Artefato Certo É que no caso É o meu Escudinho Vamos tirar ele Aqui ó Arma Artefato No caso Do guerreiro Por ser Escudo Também Arma São duas Mas só Você upa Como se fosse Uma só Aí o que acontece Você pega ela No level baixo E começa A upar Os pontos Aqui das habilidades Só que agora Cara Eu tenho 79 bilhões Certo Pra upar 58 bilhões A gente vai upar Um nível Aqui nesse momento Equipou Chegamos Ao level 70 O level máximo Da arma Artefato É 75 Certo Mas pro próximo Nível Eu preciso juntar 76 Fucking 0.2 Bilhões Bilhões De Poder de Artefato O que que acontece Lá nas quests Mundiais Que eu falei Pra vocês No começo Do vídeo Por exemplo Vamos aqui Em Argos Você consegue Fazer umas quests Que dropam Por exemplo Concede 3.2 Bilhões De poder De artefato É No começo Até bom Depois você Precisa fazer Milhares Disso aqui Pra você Upar Um poder De artefato O bom É que tem Muita coisa No legion Que vai dropar Esses pontos Que você Vai equipando O ruim É que parece Que nunca Chega Entendeu Você tem que ir jogando E esquecer Que você tá Upando sua arma Artefato Outro conselho Galera Foca No artefato Que você quer Não fica trocando Por exemplo Por exemplo Eu de guerreiro Tem 3 Especificações 3 Árvores De talentos Vamos dizer assim Eu tenho uma Que eu uso Uma espada De uma mão Outra Que eu posso Usar Duas espadas Não sei se é Duas To hand Eu acho Que é Duas To hand E tenho Essa aqui Que é Espada Escudo Desde o começo Que eu comecei A jogar de guerreiro Eu falei Eu quero ser Protection Eu vou ser Tank E aí eu comecei A upar Só esse talento Só essa arma Artefato E aí eu tô aqui Até hoje E não consegui Chegar no final Depois que você Terminar a primeira Que você estiver Bem forte com ela Aí você vai E começa a upar As outras Outra coisa legal Que tem aqui Que me pega muito Porque eu gosto De ficar fazendo Esse tipo de coisa Se eu clicar Aqui na forja Pra mudar a arma Aqui embaixo Tem uma abinha De aparências Tá vendo A primeira já é Meio que liberado Você libera essa aqui Essa cor aqui no final Acho que ela é trancada E depois você vai liberando Por exemplo Eu completei bastante Quest do guerreiro já E aí eu meio que liberei Deixa eu ver se eu consigo Focar ela aqui Porque Não sei Isso aqui não é bem otimizado não Você tem que virar A câmera do personagem Então é nó Tem diferença Ela começa assim E aí você upa Ela fica assim Eu quero muito Essa aqui Cara Que vira um machado Manja E essa é justamente A quest que dropa Desse NPC aqui Que tava aqui do lado Agora não tá mais Mas que dropa dele Tem chance de dropar Todo dia Ela tem chance de dropar Então eu tenho que vir aqui Todo dia E ficar falando Que essa vagabunda Até ele dropar pra mim Tá Então isso aqui Tem as de PVP Essa aqui é de PVP Provavelmente Só você passar o mouse em 5 Vai falar o que precisa Pra você ganhar ela Aqui ó Derrotar aqui o Jaden Heróico Após desbloquear uma aparência Essa aqui é a mais louca Porque muda muito Cara Fica com escudo de chifre Fica um fogão Saindo ali ó Olha isso Mas já viu né Se você viu um cara Com uma arma dessa aqui O cara é zica Não tem vida Porque a Blizzard gosta De pegar o nosso tempo E fazer com que a gente Fique fazendo quest diário Isso aí vem de muito tempo Cara Não adianta Você falar que é a Blizzard Ah a Blizzard É muito chato Conseguir as coisas no jogo Uou Ele não é feito Pra jogador ocasional Ele não é feito Pra você entrar aqui E falar assim Ah vou jogar um Warcraft Um pouquinho hoje E ah Seja que Deus quiser Depois eu vou jogar um Player No Battlegrounds Um Fortnite E não vou logar Entendeu Todo dia você é obrigado A logar Pelo menos pra fazer As quests diárias Ou pegar as missões Pegar baú Fazer as raids Porque você vai ganhar Bonificação na próxima semana Então se você Pretende jogar Warcraft Você necessita Ter um espaço Pra você poder jogar ele Cara Eu que tô fazendo live Dessa porra Eu não tenho mais vida Eu não jogo mais nada na vida Meu Playstation tá parado ali Não comprei o Need for Speed E o E o Como é que chama? Sombras da Guerra Não consegui jogar nem Não matei nenhum boss No Sombra das Guerras Porque eu comecei a jogar O Uou de novo E a galera Toda noite Começa a te mandar mensagem Você entra em grupo de Whatsapp Os caras ficam Vamos fazer raid Vamos pago E o level tá baixo Não sei o que E você começa E aí isso entra na sua cabeça Que todo dia Você tá trabalhando Você quer jogar o Uou Não adianta Você começa a conversar Só de Uou Você começa a largar De sua namorada Eu não faz um mês Que eu não vejo a minha namorada Mentira Eu vejo ela todo dia Porque a gente trabalha junto Porque ninguém merece Também ver a namorada todo dia Não é pra namorar galera A gente trabalha no mesmo prédio Mas Saudades Que esse cara Vamos falar de Deixa eu ver O que eu já falei Eu já falei das raids Já falei de PVP Arena Que é uma coisa legal de se fazer Se você estiver com seu amigo É muito gostoso PVP é uma coisa que Eu não foco Mas eu lembro Que uma época eu fiz também Com o Fawzi Com o Bob Na época que eu tava lá No segundo ano de faculdade A gente jogava um PVPzinho O Fawzi tinha um hug Que Tinha uma skill lá Que arregaçava Não sei se tá assim ainda Nem jogo de hug Não sei nem falar sobre ele Tá As quests dos mapas Reputação Que é pra você poder voar Pra você poder conseguir montaria Pra você poder abaixar O preço de outras coisas É As montarias Pra você conseguir Se tem É bom procurar no Ored Descobrir o nome Procurar Que aí você já foca direto nela Profissões Cara Profissões Eu tenho até vergonha de falar Porque É uma maneira boa De se ganhar gold Porque você faz itens E vende na action house Tá Mas só que Meu guerreiro Eu upei ele pro level 100 Com o bônus do legion E Minha profissão tá aqui Eu sou um vagabundo Eu sou um zé ninguém Eu sou sustentado Pelos meus pais Porque olha aqui Não tem nada Eu não trabalho Não tenho Um diploma Mas Deixando as brincadeiras de lado Galera É muito legal Você pegar as profissões Tem muita coisa pra se fazer Tem as profissões que são Meio que secundárias Você pode pegar elas aqui Independente das duas Que você escolher como primária Tá É E é bom você combar O tipo de profissão Teve uma época que eu fazia muito isso Hoje em dia Eu não gasto muito tempo Fazendo profissão não Porque Você vai o pano Cara E começa a dropar itens Você vende os itens E vai farmando gold Dessa maneira Mas Profissão é outro jeito Que você faz Cara Você pega os itens Aí por exemplo Minim e E E Joel crafting Você vai pegar o O Minim vai Vai fazer Ela vai minerar Pegar as pedras Aí você vai fazer Eu não sei como é que chama Aquele tijolo de pedra Esqueci Lingote eu acho Você faz o lingote Aí você vai e cria uma joia Entendeu Uma profissão meio que ajuda Você a upar a outra E isso acaba que faz você Upar mais rápido ela E no final Você vai fazer pedras Que deixam o seu set Muito mais forte Eu não sei No Legion Eu nem sei como é que tá Galera Então vocês me desculpam mesmo Não tem como Não tem base Eu falar pra vocês Como é que tá isso Tanto que os sets Eles nem tem mais engaste Antigamente eles tinham Engaste vermelho Amarelo Que você colocava as pedras Ali tinham as pedras Maiores Hoje em dia Nem sei como é que tá isso Encantamento de arma Não sei como é que tá Questão de profissão Não sei mesmo Eu sei que ainda tem Negócio de glifo Tem A cada expansão Que lança Eles mudam muito Esse conjunto de coisa Isso que meio que renova E faz a galera Que largou mão de jogar Voltar Pra ver como é que tá E faz com que Muita gente largue também Porque acostumou de um jeito E não quer mais Que seja diferente Eu acho que acabou Meus queridos Arena BBB Transmog E level Reputação Tem muita coisa Que eu não falei Tem muita coisa Que a gente pode fazer No WoW Você pode logar no WoW Aqui Ah eu quero inventar Uma história Hoje Vou chamar meus amigos Vou fazer igual o Minecraft Eu sou o Joãozinho Joãozinho Ele mora Porque tem muito O mapa do WoW É muito rico Muito rico E tem Infinidade de lugares Pra você ir Infinidade de coisa Pra se fazer E você pode Meio que Se você tiver uma mente Criativa E tiver amigos Que sejam tão loucos Quanto você Você pode fazer Bastante coisa Os atives O WoW Ele tem uma parada Que é bem legal Por exemplo Morre gente lá na Blizzard Que é importante Os cara pega E faz Meio que Estátua Dentro do jogo Eles Imortalizam As pessoas Isso aqui É uma coisa Que é muito especial Que acaba Que eles valorizam O trabalho Das pessoas É bacana Pra caramba É E é uma coisa Que o WoW Ou você gosta Você aprende a gostar dele E você leva isso Pra vida inteira Não tem como Tipo Ai parei de jogar Se você para De jogar WoW Não é porque o WoW É chato Você para de jogar WoW Porque você não tem dinheiro Pra pagar a mensalidade Mas aí você tem que pensar Vale a pena Você pagar 23 reais Pra poder fazer Tudo isso Que tem no jogo E E tipo Jogando todo dia Sabe Pra mim Não vale a pena Se eu pagar os 23 reais E logar uma vez Por semana Pra jogar WoW Aí velho Eu não vou ter um Charlotte forte Eu não vou pegar montaria Eu não vou fazer PVP Eu não vou fazer porra nenhuma Meu artefato vai ser uma bosta Ele é uma bosta Mas Vou melhorar isso ainda Mas você tá pagando Por uma coisa Que você não tá usando Então acaba que você tem que focar Saber gastar seu dinheiro Aí você vai e compra o Legion Em 10 vezes Igual eu comprei Comprei 10 vezes E aí tipo Não deu nem duas parcelas Eu já largo mão do WoW Isso que é triste Não pode fazer isso Você tem que começar E pensar Poxa Qual que é o meu benefício Eu não vou largar Tem muita gente que eu entendo Pô Eu não gosto Eu cansei do WoW Eu não quero saber mais Mas pode ter certeza Que daqui a um ano Esse cara vai voltar pro WoW É um jogo que você não esquece É muito legal As amizades que você faz Por exemplo O Lucas Que joga comigo O Ivan Eu tenho amizade na Horda E na Aliança Que é bem legal Tipo De épocas diferentes Que eu joguei o WoW Tem uma galera Que eu jogava na Aliança O Lucas por exemplo E a Amanda Eu conheci faz miliano Miliano Aí eu voltei agora Os caras já mandam mensagem Pra mim Vamos jogar Não sei o que Tem muita coisa diferente Os caras que já estão jogando E não pararam Eles meio que ensinam você Aí tem uma galera da Horda também Que tem a Lininha Tem o Chuta Tem o Kumai Os caras É outro grupo Sabe Que jogava O Leo também joga na Horda E a gente tenta Tenta voltar E esses caras Tipo Te fixam no jogo de novo Entendeu Eles falam pra você O que que melhorou O que que dá pra fazer Eles te ajudam Opa E acaba Quando vê você tá igual eu Você não tá conseguindo Você tá logando todo dia Não tem como galera Então Esse vídeo aqui É um vídeo Falando basicamente Tudo que tem pra se fazer A partir do level 110 A partir do começo do jogo Que você começa A se encantar realmente Pelas coisas que tem pra fazer Na expansão Tá É muito legal Outra coisa Importantíssima Importantíssima Quase que eu esqueci de falar A história do WoW Meus queridos Eu vou começar a fazer vídeo Sobre a história do WoW Aqui Eu tô terminando de ler um livro Bem da hora Que é As Crônicas Ele começa a contar De uma maneira resumida Porque é muito rico o universo Então é meio foda Ler infinitas páginas E eu tô meio que fazendo Um resumo Pra poder fazer vídeos Pra vocês Eu quero começar falando Dos Old Gods Do Panteão De como que o Sargeras Virou o Sargeras Como que ele destruiu Tudo isso tem no WoW Tá Você vai acompanhando Vai fazendo a questline Você vai entendendo Entendendo Só que como a gente Quer upar rápido A gente clica na missão E nem lê E aí um livro Pode ser que ajude A gente a fazer isso Então se você tem tempo Também Vai jogando o WoW Ali Compre um livrinho Quando você tá de boa Tá pensando em Warcraft Lê Lê Cara Você vai chegar assim Você vai falar a noite Nossa velho Você sabia que tal Por exemplo A Silvanas Ela veio do Leech King Que não sei o que E aí você começa a conversar E seus amigos Também tem outra ideia E tipo Você vai meio que Moldando uma verdade Pro WoW Porque cada um Sabe o fato Não tem aquele negócio De tipo Ah A minha história Do WoW É verdadeira É só a Blizzard Que sabe essa história Porque quando você Começa a conversar Tem sempre o sabe tudo O cara que Ah mas é assim Ô Hooligan Não cara Não é possível Os Undead Eles não podem ser Outra classe Porque eles são mortos vivos Não sei o que E tipo Você fala Ai carai O cara é o sabe tudão Do WoW Vai tomar no seu Fala seu Vai tomar no seu Fala Porque tipo É legal gente Que conversa Sabe Gente que começa A trocar ideia E vocês meio que Montam a história Um entende O que o outro Tá falando E o WoW Ele tem muito material Pra você fazer isso Tá Então é isso aí galera O vídeo Deu bastante tempo Eu acho Deixa eu ver se eu Não tem nenhum Cronômetro Pra eu ver Quanto tempo que deu Mas espero que vocês Tenham gostado Desse resumo De coisas que tem Pra fazer a partir Do level 110 Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Entra no nosso Discord Galera Porque tem um pessoal Muito gente fina Não só de WoW Se você gosta de jogar Outra coisa também Chega lá Tem bastante sala Na lateral É só você chegar Com seus amigos Chama a mãe Chama a pai Chama todo mundo E vai lá Pro Discord Que a gente acaba Se entendendo Tem as lives Na Twitch Que tá rolando Todo dia A partir das 8 horas Da noite Tanto que eu trago O vídeo da Twitch Pro YouTube E não se preocupe Eu vou continuar Fazendo vídeo Pro YouTube Aqui normalzinho Sem crise Tranquilex E a gente vai Se divertindo aí Com os momentos De Warcraft Não quer dizer Que eu não vá Fazer outros jogos Tá galera Eu tô focado no WoW Mas eu vou trazer Mais coisas pro canal Então se você tá aqui Pelo WoW Beleza mano É nóis Vamos ter conteúdo Pra caralho Mas se você tá aqui É tipo Querendo jogos novos Não se preocupe Eu vou fazer Tá De levinho É porque é muita coisa Pra administrar No momento Eu ainda não tenho Uma equipe Pra trabalhar comigo Um dia Eu sonho Em meio que Formar uma empresa Rully Play Games Pode crer E quem sabe aí Vocês trabalhem comigo Meus amantes É isso aí Rúligas vazando Aquele abraço É nóis Cru Tchau Tchau